bom dia meus amores olha lá pra vocês ver ó monitorado 24 horas ó olha a fossa aberta escorrendo o rio cansei disso tomei do pé mesmo olha lá gente ó pra vocês verem ó vocês pensam que eu tô brincando ó olha lá que eles fizeram ó olha a cagada a gente ó e isso aqui é o tratamento de água esgoto de mojimirim o sai olha a cagada deles ó tá vendo e olha lá ó gente como tá feio gente olha lá ó a poluição indo tudo para o rio ó que coisa mais feia gente ó isso é mojimirim ó vou mandar para o doutor paulo isso aqui ó e olha a multa no município olha lá meus amores olha a poluição indo direto para o rio mojimirim e aí ele passa dentro da cidade e pega os produtos químicos jogado esgoto tudo e lá vai em diante bom então todo mundo é prejudicado sim ó e olha lá passarinho ó e olha lá a poluição no rio tá vendo meus amores eu não preciso nem verificar a qualidade da água aqui gente pelo amor de deus olha lá e olha lá pra vocês verem ó a cordagem tá vendo esses dias atrás tava limpinho ó é infelizmente enquanto a concessionária de água esgoto não for multada eles não param com essa palhaçada ó esse projeto maluco e doido então beijo um abraço para vocês e até mais então beijo um abraço para vocês 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 então beijo um abraço para vocês